Olá, meu povo! Tudo bem? Eu sou o Ney Neville, líder de negócios de Natura, e hoje eu vou falar aí um pouco do presente Lúmina, né? Seus cabelos, sua verdade, o que vem aí nesse presente, preço, quanto temos de economia, o que a Natura tá falando dele, e também aí para mostrar um pouco melhor a necessaire que vem junto do presente. Vem comigo! Bora conhecer esse presente? Bom, meu povo, antes disso, tá curtindo o nosso canal? Se inscreva, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar. Pode ter certeza que irei te responder. Se eu não souber a resposta, eu irei atrás para melhor orientar, tá? Estou aqui com a revista do Ciclo 20 e já está aqui, ó. Presente Natura Lúmina Reconstrução. Bora conhecer um pouco melhor, tá? O que que vem aí nesse presente, ó? Aqui, shampoo reestruturante. Vou abrir para mostrar para vocês. Assim, tá? 100 ml. Temos também aí... Condicionador Pro Vitalidade. Ó, assim, tá? Tá? Também aí 100 ml. E uma máscara regeneradora. Tá aqui. Também aí de 100 ml, tá? Shampoo, máscara e o condicionador Pro Vitalidade. Todos com 100 ml. Todos exclusivos, né? É a primeira vez que a Natura faz aí um presente de Lúmina. De R$ 113,70, que seria o preço aí dele fora da promoção. Por R$ 89,90, já com uma economia de R$ 23,80 aí para os nossos clientes. E o que que a Natura tá falando desse presente? Um alto presente que traz um tratamento completo de reconstrução dos fios para um cabelo saudável e cheio de vida no dia a dia ou durante a sua viagem. Bom, meu povo, agora nós vamos conhecer aí a Necessaire Transparente do Presente Lúmina, né? Já falei que eu adoro isso aqui, que a Natura tá fazendo, né? E essa aqui é a Necessaire Seu Cabelo Sua Verdade. Ou seja, a Necessaire Transparente do Presente Lúmina. Vamos dar uma arrumada. Ó. Ela é assim, tá? Parte de baixo aqui. Um zíper, né? Para você fechar aí direitinho. E agora nós vamos colocar aqui os produtos. Vamos pôr um para cá, um para cá e o outro para cá. É assim. Que legal, né? Vamos dar uma fechada. Ele acomoda aí os produtos de pé. Provavelmente também acomoda deitado, tá? Se de pé come os três deitados também. Gostou? Fica de olho. Vamos ver o que que a Natura tá falando aí da Necessaire. Necessaire Plástico e Versátil para levar para a sua viagem o passo a passo completo de Lúmina em formato miniatura. É o que eu falei. Isso é muito importante, tá? Se o produto maior ocupar muito espaço, você tem agora aí um presente, né? Com todos miniatura de 100ml para um tratamento completo para você fazer aonde você estiver, tá? E tem mais novidade por aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na página de Lúmina. Calma que já estamos chegando lá. Aqui na página de Lúmina, tá? Tá aqui. Tratamento completo de reconstrução dos fios para cabelos saudáveis e cheios de vida. Para cabelos quimicamente danificados. Então, é um presente com miniaturas, né? Todos com 100ml. E do lado de cá tem todos eles completos, tá? Shampoo reestruturante, condicionador para vitalidade e máscara regeneradora. E não deixe de aproveitar. Fique de olho que é só até durar os estoques. E já sabemos, tá? Quando esse outro entra na promoção, né? Que é o Kit Tratamento Pró-Reconstrutor, ele é um sucesso de venda. Então, aqui na minha região ele costuma esgotar. Você imagina esse presente aqui. E você vai encontrar se deixar o seu pedido para os últimos minutos do ciclo. Claro que não, né, gente? Então, saiam na frente. Garanta aí o seu presente Lúmina. E divulgue bastante para você ter, ó, bons lucros. É isso, meu povo. Um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.